Meu Irmão Foi pra isso que eu vim aqui Eu preciso lhe dizer que a igreja Sente falta de você Jesus Cristo veio especialmente Para te receber Volta, irmão, correndo Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando Pra você voltar Venha ver agora Os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu Para te receber Se a tua cruz, irmão, é tão pesada E não podes carregar Venha junto, caminhando, lado a lado Que eu te ajudo a levar O importante é que você retorne hoje Ao lugar que é teu Vem agora descansar a tua alma Nos braços de Deus Volta, irmão, vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando Pra você voltar Venha ver agora Venha ver agora Venha ver agora Os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu Para te receber Volta, irmão, correndo Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando pra você voltar Vem a ver agora os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu para te receber Vai ter uma festa no céu para te receber Volta irmão correndo Vem assumir o teu lugar Toda a igreja se encontra orando pra você voltar Vem a ver agora...